Música Ora boas pessoal mais uma corridazinha Mais uma corrida de panto Esta corrida é bem diferente pessoal Temos uma espiral a fazer De panto Eu não me fazia a mínima ideia Que o panto O panto conseguiu fazer espiral Por isso Ah Deus do céu Porquê que isto vai bem Um panto e uma espiral Tranquilo Se vocês têm que dar É por mudançar E aqui no Porto Um espetáculo Já com o boost Já aqui a bombarem Ah que macacoinha Não tem Deve dar lentinho Curva E com contacto Ainda por si muito sol Didi está maluco Com contacto Ai 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 Já tenho o carro todo estragado Estraga-me o carro todo Mas isto com o que está Isto qualquer coisinha Enfia-se as campanhas Bora vai Já está tudo voltado Eee eh alegria Bora Ainda sequer passas aqui, meu amigo de ché. Go, 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 go. Não, vai. Estás a fazer isso para quê? Vai. Isto com conta é que tem muita lixa. Ah, bom. Ah, para que drift está outra vez? Não, não foi. Desta vez não foi. Vamos a já pirar ele e me carma uma caçada. Bora. Para ver quando chegar a altura da espiral. Ai, minha nossa. Eu vou já pôr aqui em primeira pessoa. Vou usar aqui um bocadinho. Ai, 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 ai. Oi, oi. Primeira. Boa, Sammy. E agora? Isto sobe? Está-se bem. Não sabia. Bora, mano. Ai, olha-me para esta espiral. Lindo. Não. Não, não. Tu não caes. 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 Eu pensei que fôssemos já entrar para a segunda. Volta. Ainda tem mais percurso. Se encosta. Não. Tu não podes bater em nada. Fogo. É um desastre. Veio. Estava a ir saber. Olha aqui do céu. Estava a ir saber. Estava a ir saber. Veio. Tchê. Oi. Esta parte está mais ao cabo. Estava a ir. Não sabe onde é com quatro alistas. Segunda volta, pessoal. Ai, o espiral é daquele bueisi. Pessoal. Também com o panto. O que é que se podia esperar? Ia ser fácil. Senão... Estava logo tudo tramado. Ai, ai, ai. Ai, como deras deste sítio. Olha a parede, meu. Olha a parede. Vamos para ele. Vai ser relógio às cambalhotas. Lá, lá, lá. Luz. Vamos fazer um toquezinho. Um toque direito. Drift. Não é drive. Olha a parede, olha a parede. Isto é. Isto é um canhão. Não. E vou passar de primeira outra vez. Ah. Deve ser. Não. Eu também gano. Vai. Isto. Não. Era o passavas. Boa. Já conseguiram passar. A primeira pessoa é easy. Ai. Ai. Mas ainda é um bocado afajado. Porque há muito tempo na jo... Ai, já tá. Me assustei. Tira a primeira pessoa. Bora lá. Olha. Não. Falta para trás. Eu vou pensar que ele já apanhava o checkpoint. Agora não tenho-lhe usado pela esquerda. Vai, dá-lhe gás. Dá-lhe gás. Sim! Agora posso brincar a mão toda. Fazendo-lhe falta fazer a espiral. Por isso não estresse. Posso andar e brincar. Vamos ver se consigo ter novo. Só vai-lhe atrofiar com eles pessoal. É mesmo só vai-lhe atrofiar. Olha o Tanque Drift. Espetáculo. E agora o outro. Espetáculo. Bem fixe pessoal. Curto um olho destas corridas assim. Por assim dizer. Destes desafios. Pode-se dizer que é um desafio fazer uma espiral com um panto. Gosto disto pessoal. Gosto bastante. Mas bom pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam. Ai não se esqueçam. Ai onde é que ele anda. Não se esqueçam. De deixar um likezinho pessoal. Que eu sei. Vocês gostam disto. Vocês gostam destas corridinhas malucas. Não se esqueçam. Um likezinho pessoal. Não custa nada. Só um segundinho. Vai ali. Um like. Está feito. Um comentarizinho. Só. Adicione aos favoritos. Se gostarem muito. Claro. Compartilhem com os vossos amigos pessoal. Vamos lá. Eu ando agora empenhado em trazer-vos mais corridas de tempo. Eu sei que vocês gostam. Eu também gosto destas fazer. Mas. Vocês gostam destas ver. Eu trago mais. Mas bom pessoal. É isso. Espero que tenham gostado. É tudo. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.